O Papa celebrou a missa na Capela da Casa Santa Marta, terça-feira, 28 de março. Francisco pediu aos fiéis que ouçam o convite de Jesus, que diz Levante-se, viva a vida assim como ela é. Agora, vai avanti con la tua barella, ma Signore non é ultimo modello, ma vai avanti, con quella barella brutta forse, ma vai avanti, é la tua vita, é la tua gioia.